Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de Forgotten Helms aqui no canal, vamos que vamos, agradecer a MypeCards pelo apoio, valeu galera da Mype, você que quiser ajudar a gente, clica no link aí pro site da Mype que tem na descrição, deixa um follow, deixa um comentário, deixa um joinha que ajuda no engajamento, segue a gente lá na Twitch também, twitch.tv.amigoscheiras se você quiser ajudar financeiramente, pode usar o seu Amazon Prime pra se inscrever lá na Twitch, ou manda um pix pra luis1costa1 arroba gmail.com e vamos lá eu também consigo fazer 10 F num dia, tudo 03, vai rapidinho ah ai 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 tomei esse, tu bota criatura e bate com ela do jeito que eu gosto, não é legal a Ervilha Parents caro mano acho que tem bastante coisa e não necessariamente você joga só diagram também tá dando pra sacar os decks mais lentos aqui desse formato, eu não acho que agora é o começo e o fim de tudo não com certeza é mais diverso que queM21 por exemplo, sei lá E aí, pessoa que dá o join Vai fazer outra coisa Legalzona você Legalzona você Que da hora Que da hora Mas vamos lá, né Vamos refazer a mesa Ah, eu gosto de jogar de agro também Sem dúvida A caudinha foi muito louca Tipo, a pessoa que perde partido não consegue Então Então, né Vamos lá, agora vai Agora será que vai Minsk Minsk não é melhor que isso aqui, velho Então a mesma mesa, purificação Legal Bom, então pare de me telar, meu anjo Seu fete gorda Boto fé Boto fé, da hora Ah, Minsk é bom, mas tipo Três cor Três cor Tô nem aí Eu quero é matar criatura e fazer tesouro Acho que é o dragão, né Dragão acima de Dragon's Fire, será? Acho que é o dragão Porque a curva aqui é muito boa Curvar isso aqui no dragão Mas eu não sei Close Será que tem um mundo que eu pego a disputa mortífera, aliás Ao invés do dragão vermelho Spaa também O dragão vermelho ainda não é nada demais Onde eu pegar a disputa Que interessante Que interessante Bonito esse anel aí Troco pela minha faca Eu nunca tinha visto o flavor, mano Que coisa perfeita, velho Que coisa perfeita Demorou a purificação Mas não é legal, meu anjo Você tá dando dica do seu draft pra mim Nem olhando coisa do meu draft no seu, velho Não é legal, tá ligado? Isso não é certo, a purificação Você tá cheatando, meu anjo Por favor, não faça isso Hum... Ah... Ai, 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 ai Vou pegar o fogo Preço da lealdade ou carne e sal? O que é mais importante, mano? Acho que o certo seria pegar o carne e sal E tentar roletar o preço É, vamos pegar o carne e sal Se o preço não roleta O preço teria que roletar na 14 Spa não roleta, não, na 13 Spa não roleta, acho que eu tô viajando Carne e sal Não sei, vamos ser razoável aqui Tem um mundo que a gente joga De Mir, Gorzov Ou Golgari De Mir, saiu o Mir, masmorra O Ray é melhor Mr. Wesley, cansa a deck Tem o carne e sal E o carne e sal Sim, ó É correto Nunca joguei de Mir ou Morad E o carne e sal A disputa voltou, irmão A disputa voltou Ninguém respeita azul também O preço da lealdade voltou Nossa Jesus Eu peguei esse monte de carta azul aqui A toa Li SP, boa noite Doniso, salve Doniso, salve A carta é mais sinergia Que é o carnição O cara e salve O cara e salve Volta A gente tava sozinho No preto No primeiro pack A gente consegue uma bota Nossa Merchante é insana Insana 314 Quando a gente faz tesouro Paga dois Só fica outro Que atira um tesouro Compre um card Insana Tá dura Tem um bárbaro Baú de tesouro Baú de tesouro Se não é tão importante É só card Tem card name Tem o name É só card Galera Porque não é só pegar remoção Gente O meu deck já vai ser bom Contra agro Se tudo estiver certo Entendeu Não é só questão Só pegar remoção E boa Sabe Capitã Calaim Que coisa linda Ai Volte vai Por favor Volte Calaim é muito prêmio Será que eu devia tentar Roletar Caloim Calaim Talvez Sunestão É bem melhor É bem melhor Que isso aqui Outro bicho Dois Legal Pernissão Pernissau Legal Esp Joguei o primeiro draft Hoje Viz 4-3 Pernet minigar Fouca No meio da play Pede um reembolso Pede um reembolso Mas da hora Pô Que massa Gente Eu não vou usar Fendeth No bicho Que eu roubei É tipo Andar em nível Sim É tipo Andar em nível Mas nós Sempre que alguém Usou isso aqui Foi muito chato É andar em nível Só que entra virado Não de pé Né É muita diferença Mas você pode Dar em criatura Com marcador Andar em nível Se você dá Uma criatura Que já tem um marcador Ela não vai voltar Quanto isso aqui Sim Tipo Múltiplos desses Funcionam juntos Na mesma criatura Múltiplos andar em nível Não Isso é legal Véio Sempre que Sempre que o oponente Usa isso aqui Eu me surpreendo Tipo Overperform Assim Para os meus oponentes Eu não tive vergonha Na cara De botar no deck Ainda Mas sempre Performa legal Do outro lado Da mesa Powered kill Não vou Voltou Segundo price Infelizmente Treze criaturas Só É Não voltou Carla Não voltou Sadly Já usei a mantícora Eu botei Uma vez Num deck O Thales Achei ela Meio Paia É Alphire Não tem mais Muito nada Aqui Né Nossa Seis remoção Tipo Gostaria de ter mais Price Tem mais Criatura premium Agora Eu te amate O louco Meu Meu Esse bárbaro Na real É um dragão Bom Carvalo Quantos Eu tenho Eu tenho Três Eu já pegaria Já Três Eu já pegaria O segundo Traz Faço Mangabaré Boa noite Ah Tem mercador Tem mercador Também Nossa Então Eu nem Tava contando Mercador Já pegaria Agora Então Tem nada Deficitante Pra usar Facosa Bom Agora Acho que Eu pego Outro dragão Ao invés Do 15 metros Não sei se Eu quero Terceiro Carne e sal Aqui Não Fala Feras Outra Disputa Legal Melhor Flavor Test Bonito Esse anel Troco Pela Minha Faca Melhor Flavor Test Da edição Segura Segura Essa faca Pra mim Nada De Price Nada Nada Do Mother Lá Do In Do 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 É mercadora, é mercadora, pois é Se comprar alguma coisa eu vou embora É muito bom, velho É muito bom, cara O título da mercadora é engraçado Ah não, cidadão Citizen é muito bom Mercadora é fortíssima É insana mesmo Nossa, existe faz muito tempo, viu, Atalhas Desde Fallen Empires Tipo 90 e 94 Acho que é 94, já tinha umas cartas Não estou dizendo agora não, vai vir É de Fallen Empires Eu quero o segundo bolso aqui Quero jogar com 16 aqui Com dois dragões no deck O dragão parece K, pra DVD e D parece mono É, então, eu tenho mercadora pra comprar caralho Quero jogar com 16 aqui não Isso aqui compra mais caralho Eu até queria o full nestão, mano Não é importante aqui Acho que o menestrel não é muito importante Ou o bugurso É, mano Esse é o objetivo da Wizards, né Fazer você usar o seu cartão de crédito É, o menestrel é legalzinho, mas Deixar um fogo, ah Ah, meio complicado, né Três criaturas Ah, tem um powerward kill também Deixa eu tirar o fendeth Com 14 criaturas Acho que é isso A gente tem um novo 40 Não sei aonde, Gregory Que isso é um ditado Ditado dos Noia, né Ditado lá na Cracolândia do Draft O tio Duke Ai, grande Carl Mas o Carl gosta de se divertir, né, velho Ele mesmo assume que ele gosta mais de se divertir do que Eu lembro dele falando um dia Tipo É... Vou fazer uma... Abrir uma live aqui Tentando forçar Hacto Sacrifice Strixhaven Pra ver se eu sinto alguma coisa Tipo, mano Olha que pesado Que pesado Partiu 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 Chamada da notícia Liberado das fés Bolsonaro volta a falar Sério mesmo, mano Ah, que desgraçado, velho Cacete de agulha, mano Delina ou Battlecry Goblin? Nossa, difícil, hein Sei show Acho que você pega Eu acho que Battlecry Goblin é melhor Objetivamente Mas você pega a Delina Porque é raro E você tenta sentir alguma coisa, né Mas eu acho que Battlecry Goblin é melhor Foi parte do 05 Cacete, mano E a Delina você joga dados também, né Uma sensação mais visceral Mas eu acho que objetivamente o Goblin deve ser melhor Bom, vamos bater 3 E a gente vai voltar Desgusting aqui, velho Esse Phyrexian Rager de 2, mano Muito louco Óbvio que eu fiz um deck lixo BR de Goblin pro Standard 2020 Nossa, mas Carva Eu vi alguém postando um Tribal de Goblin no Twitter E o deck pareceu bem razoável, viu Agora eu não lembro se era Standard 2020 Ou se era Standard normal Mas assim, a pessoa tava jurando de pé junto Que o deck era real Então, ó Não duvido não, viu Minha Angel Fazer essa caçadora da tribo do tigre Até deve ser Mas eu monto o deck Igual eu faço O resto das coisas na minha vida Menos da aula Mal feito É Bota fé, mano Mas é que eu nem salvei, velho Se por acaso eu ia de novo Eu te mando Esqueci do que você é um Goblinzeiro Uhul Warlock que só entra as Rollo Morbid Não, Carva Não Era Monohead Esse Warlock É o melhor Flavor World da edição Tragic Backstory É o melhor Melhor Nossa, muito bom Já abriu os Fergoten? Não, feras Não, não Quanto boost eu tô? Vixe 112, eu acho Acho que 112 O objetivo é A minha meta A minha meta é Fechar tudo até domingo Mas eu não acho que vai dar Porque eu fiquei dois dias sem jogar Eu acho que eu vou fechar lá pra segunda ou terça só Por causa do baú Então Murad é por causa do baú Não, não é por causa do baú Você ganha um pouquinho de valor marginal Eu acho que você segurar aqui Eu tô segurando por causa do choque mesmo na galera O único motivo é pra O motivo é pra fazer o vídeo Abrir uns pacotinhos Eu jogo aqui Eu não vou ficar se fazendo nada Quantos drafts no dia Então eu tinha feito a conta, Orvilha Aqui na minha conta eu fazia dois por dia de semana E na sexta eu faria quatro No domingo eu faria quatro E no sábado eu faria seis Tá ligado? Nessa conta aí eu chegaria Mas como eu já não joguei dois dias Eu não acho que vai dar Então assim Se eu continuar nessa coisa aí Se eu continuar nessa conta aí Eu consigo terminar isso na segunda ou na terça Porque eu fiz 22 drafts em Eu fiz 22 drafts Nos primeiros dias Eu fiz 22 drafts na Na quinta, sexta, sábado, domingo Segunda Deu 22 A minha conta é que eu faria mais 22 Em mais uma semana Mas eu não acho que vai dar É que tem que considerar que sexta Era feriado E tudo mais Flávio Marques Boa noite Tudo na paz Todos com saúde Bebendo bastante água Odeando os porcos capitalistas E dando risada do presidente Que expeliu um quilo de merda pelo nariz 24 4 run, 9 troféus, é isso né mano, é sobre isto, deve estar sabendo que o pessoal saiu só pela boca, é então Flávio, é por isso que ele foi internado, porque ele perdeu o cérebro, né, um tiro de bosta saindo o presidente, o equivalente a massa encefálica dele, aí meio osso, né, olha, eu posso bater aqui, deixar o Vitor no final, não é porque não vem as raças e já pegou um draft, é isso, Gréber, sim, essencialmente é por isso. Bom, eu estou comprando carta aqui, mano, a gente volta de dragão vermelho. Sei lá, Carvan, eu tenho bastante derrota de rápidos, acho que é uma combinação de cor que eu mais perdi, inclusive. Flávio, então, galera tá, mano, galera tá, a galera já tá adotrinada, ignorando a azul e forçando rápidos loucamente. Essa é a onda da galera. Nossa, Drizzt, velho. Não, já tinha uma remoção, né, agora eu tenho duas. Não tem alcance, não. Quando eu entrasse com ímpeto e vigilância, de certa forma, né. Tipo, entra com ímpeto, só que tá de vigilância no primeiro coio. O R é ruim, mano. Tô 2, 3 de R, como assim, cara? Não era pra eu tá... Não, eu joguei 3 de R, eu acho. 2 eu fiz troféu. Ah, 3, não é 2 win, tá. É, então. Mas, puta, as duas são em primeiro dia, né. Tá. Vai dar um bitezão aí? Não, Burning Hands, tá. Vou comprar uma cartinha. Bate aí que eu só... Sabe, o Sérgioão Berrampeiro, o Matador de Onça. Eu vejo essa Gwenyar aqui, eu penso nele, velho. Fazendo... Não, peraí. Não, peraí. Não, cacete. É da sua cidade, Flávio. Que da hora. Ai, 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 ai. Da hora. Você conhece ele? Massa, mano. Ai, 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 ai. O Sérgioão Berrampeiro, o Matador de Onça, muito bom. Ele é anterior, mas todo ano tava na festa do Divino e Pai Eterno. Bota fé, mano. Bota fé. Que massa. Bom, essa colmeia do olho tirano aqui, tá meio... Ah, você vai matar o meu Roby Goblin? Ai, oponente, você podia ter dado dois na minha cara, meu anjo. Eee, galera. E eu podia também ter deixado a mão na aberta, né? Tipo, sei lá. Eu comprei a Roby Goblin do topo, acho que sim, né? Meu anjo, você sabe que eu tive isso tudo, não faz nada, mano. Ah, hum, 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 vai trocar? Meu anjo, velho. Meu anjo. Meu anjo, arraigado demais no meu 3. É, sei lá. Cara, melhor equipado que não fazer nada na real, né? Porque, tipo, vai que eu uso... Sei lá, mano. E o CA Guard na própria barreira, sem nenhum contexto. Qual que é o CH de memo, de dar Hexproof e tapar um bicho? Ah, galera, é muito braba. Galera é muito braba, velho. Vai passar ali pro Zungiogro e vai passar o turno, legal. Cadê o Price of Loyalty? Bate aí, oponente, vai dar certo. Árvore saqueador. Bom, eu consigo dar o Drawn, né, na real. Cria um tesouro. Árvore 2, sacrifica um tesouro. Aí, garoto, ganhamos. Depois da mão inicial e uns turnos cinquenta... É, clássico. Ah, cara, tem só assim, mano. O Magic Arena, colégio de D&D, trouxe gente pro jogo, né? Sei lá, será que tem mais jogador iniciante jogando draft D&D do que normalmente, sabe? Tô pensando às vezes. Não sei. Golbe 21. Golbe 21. Não ligou, vai. Me liga de novo. Liga de novo, que eu quero jantar. Mourade, linguagem, por favor, meu anjo. Mourade, linguagem, por favor, meu anjo. Eu me escuto nesse chat do que se falar o cara. Uma moralzinha mesmo. O que que está acontecendo aqui? Que pôr uma... Que pôr uma One Lander? Sério? Ô, louco, bicho. Que pôr uma One Lander na moral? Não, 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 porra, me liga 5, oponente, me liga 5, meu anjo, não faça isso consigo mesmo, mesma. Nossa, não comprou nunca a segunda, ou sei lá, o pala já viu que perdeu e não quis comprar, não quis, não. Nossa, mas é uma boa de um, o deck que usa, vamos baixar e Mercurio, velho, eu não tenho nenhuma kill aqui não, né, tem 9 só, aí não tem mão de céu que segure também, né, velho, vai de Esper, meu irmão. Melhor de 3, Mop em Mar, né, velho, Mop em Mar. Pensando em trazer uma ferramenta de ladrão aqui pra dentro, no lugar de um Dragonfire. Vamos jogar mais uma, vai, que coisa eu sidei no G3, velho. Foda-se. Saudade do Open Bar, nossa. Então, né. É um sal trópico interessante. Esse é aquele deck que tinha, vamos baixar. É, cara, eu não queria ser solteiro numa pandemia não, viu? Então, nossa, que choração, velho. Que loucão de água sozinho em casa, só que pra ver ele tava dançando no quarto. Ah, isso sim, mano, da hora. Da hora, melhor que passar vontade, né. Olha essa situação que tá na minha mão, cara. Dungeon Crawler. Panina, deixa eu me ver aí. Panina em casa, tá? Panina em casa, tá? Panina em casa, tá? Vou matar essa monja pra pegar um tesouro pra começar o encadeamento aqui, que acho uma ação né, tá complicada aqui Eu fico vendo live de banda de rock fazendo headbang, bem gostando da banda tv, da hora Pessoa claramente jogando em volta da remação, só bicho ruim Estratégia né André, estratégia Nossa mas não fez a cópia, que interessante Mãe 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 E Vou matar você. Vou matar você. Vou colocar meu anjo, vai dar ruim hein, estou te avisando. Mana sólida, a famosa mana sólida. Vou instalar aqui. Você achou cartinhas? Você postou um monte de cartas lá no grupo. 500 conto em cartas. Você abre uma caixa de book e acha 5 notas de 100 no meio da sua caixa de sapato cheia de magic. Eu acho que é o louco. Ornato de Azevich. Nossa, nervoso. Bota o ferro. Ornato de Azevich. Reverberação? O que é isso? Não tem ideia. Não tem ideia também. Bicho pronto da reserva de Bota o ferro. Nossa, eu não tenho ideia que cartas são essas. Reverberação. Ah, repercussão. Nossa, bota o ferro esse encantamento. Pode crer. Pode crer. Tô ligado, tô ligado. Faz sentido, isso aí tá caro. Bruxa de vinho e faz uma consultation. Nossa, que loucura. É... Eu perco a Hopclaw bem no Poison. Trocar aqui, mas eu tô empurrando mais 2 de dano aqui. Nossa, oponente. Serião mesmo. A galera gosta de jogar, velho. Vai ver a pessoa tem... Vai ver a pessoa tem questzinha pra cumprir, mano. Jogue 30 terrenos. Então, tipo, ela vai conseguir pelo menos 2 ali. Não vai perder tanto tempo, sabe? Tem N motivos, velho. Não pode querer esperar que seu oponente conceda. Tipo... Pessoal oponente tem todo direito de jogar, né? Fica esperando que a galera conceda. Não é muito produtivo, né? Producento, sei lá. Você, tipo... Nossa, por que não concede? Nossa, por que não concede? Por que não concede? Você vai se frustrar, né, mano? Aê, garoto. Vitória. Se o Brasil tomando 7-1 não concedeu, ninguém deveria. Ah, Hilton, você não insiste, mas... Todo mundo não é você, né? Você não é todo mundo, como a nossa mamãe diria. Não é porque você faz uma coisa, você tem que esperar que todo mundo faça. Isso é tipo anti-empatia. Vamos lá. Ah, você colocou o deck de Robin lá no Discord? Da hora, André. Boa. Aí, Carva. Depois você checa lá. Aquela criatura lendária preta e vermelha coloca token tesouro. A impressão minha, eu sou obrigado quando ela sai em jogos ao tesouro. Então, Feras, se você deixar o auto-tapper do Magic Arena fazer isso, sim, você é obrigado. Mas aí você pode, você mesmo, vira os terrenos e joga criatura aí. Você não é obrigado, meu anjo. Porque sabe que você pode clicar nos terrenos pra virar eles e gerar mana manualmente, né? Tá ligado, né, My Angel? Meu deck não tem nenhuma rara. Eu acho que não, Murad. Eu acho que não. Aqui é rara, mano. Olha a Mirror aí, ó. É a contestação? Não, bota fé, mas é, não tem, não tem. A Arcus é muito nervoso. Não sei de rara, não. Tem um regente, portão ocidental? Isso sim, esse é brabo. Vem dois Goblins. mais, depois, vai. Amém. Teco vizinha com a σíta. Tem fica prost Тchan Kid? Comema. Um dia, tchau. морde. O que é isso? Jogam fire a recompensa sinistra? Ah, se você tem o portão P1, P1 eu pegaria a recompensa, mano. Se eu aposto lá no preto. Não acho que são tão distantes assim, no fim das contas. Pô, esse errante sinistro ali foi meio chato, mano. Proba, né? Dá muito mais booster que não tá Gold, Jaiotan. Sem dúvida, meu anjo. Isso aí eu não tenho dúvida, mano. Cansado X. Cansado X. Fazer 6x6 que eu não tomo farido esse Fireball. Mas fazer 7x7 não faz diferença. Vamos pagar aqui com dois tesouros. Por que você vai fazer 7x7? Por que eu não fiz 7x7, mano? Me fala. Pô, eu ia sempre gastar todos os tesouros de cara, mano. Tchau. 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 Ah, então, eu sou da escola Terrenos Anjos também Era, né? Quando eu passava necessidade De wildcard E aí E aí E aí E aí E aí Olhinha E aí E aí Aaaaaaah! Vai farmar as missões diárias, Murad Nossa, que difícil, meu irmão Mas deu a pausinha, o oponente ia ter Drogons Fire aqui Nossa, que chata a situação A areninha é a melhor coisa Melhor coisa que fizeram desde o Magic De papelão Não, não, não 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 Não, não, não Onde eu sou? E vem o outro Drogão Vermelho mata meio rápido Pois é, né Drogão Vermelho na 5 e na 6, velho Vambora Ah, era isso, aquele tempo todo era isso Tá Vem de remoção, baby Chico, é interessante Podia ter feito menessal, não ia mudar a bosta nenhuma Podia ter feito carnesal antes, na real, porque se eu custar uma bola de fogo de farida eu não tomava o dano, né Ah, nossos três Beleza Vamos para a pau, vamos para a pau Toma quatro Aí, garoto Vamos lá Finaleira Estamos na Drogão Estamos na Drogão Estamos na Drogão Acho que eu quero fim em death Na real Não Death parece mal bom Aqui Podia ter ficado com duas montanhas, né Ficado com o Bulgus Fiz errado aqui Fiz errado aqui, jogava o pântano pro fundo Morre, vai Arriscar fazer o caim de sal, não Vamos jogar o melhor de três sempre Bom, Murade A não ser que você queira vaga pro A não ser que você queira vaga pro quad fire, né Que o melhor de três não vai te dar Mas sim, fora isso sim Vamos lá Vamos lá, né Olha o Wesley Wesley cansa decks Quem tá mais cansado Esse mercenário ou o topo do meu deck Quem tá mais cansado? A não ser que você queira A não ser queira A não ser queira A não ser queira Vamos, meu Angel. Eu descei pra trás essa troca aqui, né, velho? Uma armação no carnissal. Pode colocar o farinha no carnissal, tá? Ok. Tchau, tchau. Fudeu, cara. Ô, Mr. Kib, até. Boa noite. Valeu por colar. Estou tomando 8 ou 10. Ah, Miss Play no primeiro jogo foi foda, viu? Ai, ai, ai. Morremos, né, galera? Deixa eu tirar e botar isso aqui mesmo. Ai, galera. Bom, culpa minha, né? Joguei errado ali no G1. Levamos G2, mas o G3 foi osso. Paciência, né? Mais um deck que não rende um troféu, mas tá bom. Mas, mais uma vez, demonstramos que Rakdos só perde Rakdos, né, galera? Então, esse é o nosso Double Dragon aqui. Eu gostei desse deck aqui, achei que ficou legal. Vamos ver quanto tempo a gente consegue jogar montando esse deck todo santo draft, né? Vamos ver. Então, é isso aí. Valeu pra você que assistiu. Olha como é que tá de boost aqui. 116. Então, você que tá vendo no YouTube, muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Valeu, My Picards.